Eu me perdi Agora sou somente um Longe de nós um ser comum Agora sou um vento só e sufridão Eu virei por fotografia Sou lembrança do passado Agora sou a prova viva De que nada nessa vida é pra sempre Até que prove o contrário Estar assim, sentir assim Um corbilhão de sensações dentro de mim Eu amanheço, eu estremeço, eu enlouqueço Eu te cavalo embaixo do caer Da surda eu reconheço Estar assim, sentir assim Um corbilhão de sensações dentro de mim Eu me aqueço, eu endureço, eu me derreto Eu evaporo e caio em forma A surda eu reconheço, eu me transformo A surda eu reconheço, eu me transformo Agora sou um vento só e sufridão Eu virei por fotografia Sou lembrança do passado Sou lembrança do passado Agora sou a prova viva De que nada nessa vida É pra sempre, até que prove o contrário Estar assim, sentir assim Um corbilhão de sensações dentro de mim Eu amanheço, eu estremeço, eu enlouqueço De cavalo embaixo do caer Da surda eu reconheço Estar assim, sentir assim Estar assim, sentir assim Eu me aqueço, eu endureço, eu me derreto Eu evaporo e caio em forma de surda Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, ah, ah Agora sou um vento só e sufridão Eu virei por fotografia Sou lembrança do passado